A Sudene, a superintendência do desenvolvimento do Nordeste, apresentou hoje um orçamento de quase 40 bilhões de reais para financiamento de obras no ano que vem. Pernambuco deve receber mais de 4 bilhões e meio de reais. Dinheiro que vai possibilitar a retomada de obras como a ferrovia transnordestina. Entre as prioridades definidas na reunião do Conselho Deliberativo da Sudene, que aconteceu nesta quarta-feira no Recife, está a liberação de 811 milhões de reais para o projeto da ferrovia transnordestina. Tomou a obra da parte que já estava contratualizada e foi incluída no PAC a perna para Pernambuco. Então isso está garantido. Inclusive já foi destinada uma parte de recursos no PAC. Pernambuco solicitou a inclusão de 38 projetos, que são projetos estratégicos e estruturadores para nós aqui no Estado. Dentre eles estava a transnordestina, o ramal Salgueiro Suape, com a garantia inclusive de aporte dos fundos constitucionais para que a gente possa ter a execução da obra ou do início da obra garantido. Então Pernambuco sai dessa reunião do Condel com suas demandas atendidas. No orçamento também há a previsão de recursos para outros projetos de infraestrutura e de grande porte na área de atuação da Sudene, que abrange os nove estados do Nordeste, além de Minas Gerais. Nós estamos falando aqui em algo em torno de 40 bilhões de reais que serão investidos em 2004 para atrair empreendimentos para a região. Essa aplicação segue orientada pelos eixos que estão presentes no Plano Regional de Desenvolvimento Nordeste. Nós queremos investir em infraestrutura, sim, em sustentabilidade, em meio ambiente, em desenvolvimento social, desenvolvimento produtivo. Além de definir como serão aplicados os recursos em 2024, esse encontro também apresentou as formas de crédito para as regiões atendidas pela Sudene. O Conselho discutiu ainda propostas para atualizar um programa que pretende fortalecer a cultura e a economia criativa. A gente tem uma economia que tem uma participação muito expressiva, majoritariamente, inclusive, do setor de serviço, que precisava dar uma atenção especial. E o outro diz respeito a uma especificidade da região Nordeste, que é a importância da cultura. Não só Pernambuco, mas todos os estados do Nordeste têm a cultura não só como elemento de identidade, mas também de uma atividade econômica importante. Para o ano que vem, instituições de crédito também projetam oferecer condições facilitadas de financiamento, principalmente para os pequenos empreendedores. Em 2024, a gente vai ter esse olhar, esse olhar realmente direcionado para o público prioritário, principalmente o micro, o pequeno e o pequeno médio. O público que nós consideramos prioritários, que é justamente as pessoas que têm mais dificuldade de acesso a crédito, e acesso a crédito barato, como é o do Fundo Constitucional administrado pelo Banco do Nordeste. Isso vai incentivar o comércio, isso incentiva os serviços, isso ajuda muito o turismo, isso vai em conta também do fortalecimento da agricultura familiar.